Trabalho da Polícia Militar, combate ao tráfico de drogas, aqui na sala de redes da Polícia Militar, eu estou do lado aqui do Sargento Wilson José, na Rua 3 do Jardim Milênio, apreensão de droga, dinheiro, celulares e ainda conduzido aqui o Tiago Alves Melo, 18 anos. Durante o patrulhamento lá pelo bairro Milênio, abordamos aí um indivíduo e encontrei ele aí, existem diversas denúncias aí de tráfico de drogas. Inclusive aí da nossa atuação foi no sábado, o telefone do indivíduo que nós fizemos a prisão recebia ligação do indivíduo aqui, de nome Tiago. E logo da nossa abordagem aí, adentramos na moradia lá e logo na garagem visualizamos algumas peças de motocicleta. E pelo motivo aí resolvemos também fazer a abordagem aí na moradia. E na nossa estante, na sala, foi encontrada aí três porções de cocaína e mais uma pequena porção de maconha. E no mais um quarto lá, enrolado aí um tecido vermelho, foi localizado aí diversas peças de motocicletas e mais diversos aí produtos, como o alto-falante aí, advindo aí de som automotivo. Quando encontrados na residência do Tiago aqui, esses cinco aparelhos celulares, esta quantia de dinheiro aqui, duzentos e poucos reais, duzentos e oito reais, esta réplica aqui de revólver calibre 38 e essa fita crepe, essa fita isolante, e ainda aqui esse insulfilma aqui, tudo localizado na casa do Tiago, inclusive uma motocicleta também, né? Foi conduzido. É, ele, quando chegou lá, estava chegando em uma motocicleta. E o indivíduo que ele passou para nós ser proprietário da motocicleta é outro indivíduo aí que com denúncia aí por tráfico de drogas. E o indivíduo que ele passou para nós ser proprietários,